Orochi Chega aí, Chirosa. Pra cima. Meu mano Flávio. Cara, como é que tá? Porra, tamo junto, meu mano. Rosa, esqueça. Pra cima. Tá bem, cara? Porra, tranquilão. Tá feliz? Dá um sorriso aí. É melhor agora. Tamo junto, rapaziada aí. Multishow, TVZ. Pra cima. Ó, você tá ligado que com um monte tu chega, a tropa fica nervosa quando te vê, tem muita admiração pelo seu trabalho. Como é que você se sente? Passa a visão. Ué, mano, é foda, né? Quando nós chegamos nesse nível de se tornar referência. Fala, não, cara. Foi, mano. Quando nós chegamos nesse nível de se tornar referência pro outro, assim, mas eu quis dizer no lado positivo. Eu sei, eu sei. Tipo assim, quando nós se torna referência, por mais que a gente tem que, às vezes, se abdicar de várias paradas, também é bom que a gente vai dando o caminho pra várias pessoas que, às vezes, não sabem qual que é o melhor caminho, tá ligado? Então, a responsa é que nós conseguimos carregar. Ouro. Ó, pega a visão, teu terceiro álbum tá na área, Vida Cara. É um álbum grande, com 26 músicas, um monte de artista brava participando. Quanto tempo tu levou produzindo o disco Vida Cara? Passa a visão. Mano, Vida Cara demorou muito. Na real, tipo, tem música de vários anos ali, tá ligado? Então, o Vida Cara foi sendo trabalhado durante vários anos. Só que, nesse último ano que foi que ele saiu, foi uma parada que ocorreu um pouco contra o tempo ali, pra fazer tudo acontecer da melhor forma possível. Mas, na verdade, tem música de dois anos atrás. Então, foi uma parada que, gradativamente, nós foi fazendo, tá ligado? Aham. Aos poucos, mas também foi um desafio, porque nem todo mundo trabalha essa quantidade de track, tá ligado? Então, conversei pra caralho antes de nós soltar, e foi uma parada, tipo assim, um desafio, né? Porque, nego não tem costume de fazer muita música assim no Brasil. E tu ainda vai soltar o Deluxe agora, né? Agora vai sair o Deluxe aí, dia 5 de outubro, na pista Vida Cara Deluxe. Quantas faixas? Dez faixinhas, só pra... Então seja, 36 faixas num disco. Exatamente. Os caras estão aglomerados. A pique Drake, os caras lá de fora, né, Preto? Ah, faz sim, mano. Esse cordão aí, Preto, quantas gramas? Pô. O que te levou ele a fazer um cordão desse tamanho? Mano, é nossa inspiração aí, mano. Tá ligado? Tipo assim, eu queria que o álbum tivesse uma... um item que se tornasse um ícone pra representar ele. E como a gente se amarra em joia, você também, pô, não fica... É? Não perde tempo, nós se amarra, então... Falei, pô, vou eternizar o nome do álbum num pingente, sacou? Primeira joia de milhão aí da cena aí, ó. Bravo. Salva de pão pro cordão do Orochi.